Bom dia, turma! Tudo bem? Então, hoje, terça-feira, dia 18 de agosto, nós vamos trabalhar com o nosso caderno de matemática. Vamos retomar aí o conteúdo de plano cartesiano. Então, vocês podem pausar o vídeo nesse momento para estar copiando ali a questão do número 1, ok? Ok? Então, lembrando, turma, que vocês devem copiar no caderno de matemática com muito capricho, não esqueçam da margem, da letra legível. Sempre entre uma questão e outra, está pulando no marinho ali para que fique um espaço bom, né? Para que fique organizado. Então, vejam bem. Ali no final da videoaula, eu encaminho também a foto que deu para que fica mais fácil para vocês estarem copiando, tá? Então, vocês podem ir acompanhando a explicação e depois vocês fazem a atividade, né? Então, ó, essa é a questão número 1. Localize os pontos no plano cartesiano. Então, aqui, né, nesse caso, nós já temos os pares ordenados, olha só, A, B, C, D, E e F. Então, nós já temos os pares ordenados e a gente vai estar localizando eles aqui no plano cartesiano. Então, o plano cartesiano, vocês vão estar fazendo, copiando aqui abaixo dessa questão número 1. Vocês podem usar, né, cada quadradinho para ser espaço entre um e outro. É sempre trabalhando ali com o capricho para que ele fique bem por essa parte aqui do plano cartesiano, ok? Lembrando aqui com vocês, então, o plano cartesiano, olha só, esse eixo, né, o eixo horizontal é o eixo X, né? Então, não vamos esquecer, esse é o eixo X, que é o eixo das abscissas, né? Esse eixo aqui, né, o eixo vertical é o eixo X, que é o eixo das ordenadas, né? Então, a gente nunca pode esquecer. Esse é o primeiro quadrante aí do nosso plano cartesiano. Então, olha só, aqui ele fala, localize os pontos no plano cartesiano. Então, o ponto A. O ponto A é o que eu paro ordenado 3 e 4. Então, lembrando que sempre o número que vem primeiro é o número que vai no eixo X. Então, o marinho para ordenado 3 e 4. Então, o 3 é para X. Então, 3 para X e 4 para Y. Então, olha só, vocês vão estar ligando e aqui, né, onde eu tenho esse encontro. Aqui seria o verso, ó, onde você está encontrando essa semelheta com essa semelheta. Aqui é o meu ponto A, né? Aí, o paro ordenado B é 2 e 7. Então, o 2 é em primeiro, então é 2 para X. 2 para X e 7 para Y. Então, olha só. Esse é o meu ponto B, né? Bem fácil, essa parte que deu para o cartesiano. Aí, o meu paro ordenado aqui, C, ele tem 0 e 2. Então, quer dizer que é 0 para X e 2 para Y. Olha só, o 0 para X está aqui, né? E o 2 para Y está aqui. Então, aqui é o meu paro ordenado C. O paro ordenado D, ele tem 9 e 5. Então, é 9 para X, olha só, 9. E 5 para Y. E aonde eu tenho esse encontro aqui, né? O encontro dessas duas retas. Aqui que é o meu ponto. Nesse caso, aqui é o ponto D. Aí, o paro ordenado E. O meu paro ordenado E é o número 2 e o número 6. Então, quer dizer que é 2 para X e que é 6 para Y. Então, olha só. 2 para X e 6 para Y. Então, exatamente aqui eu tenho o meu paro ordenado E. E por último, né? Ali eu paro ordenado F, que tem 1 e 2. Então, é 1 para X e 2 para Y. Então, aqui é o meu ponto F. Nesse exercício, ele apenas pede para estar localizando os pontos no plano cartesiano. Então, vocês fizeram várias questões ali, onde vocês estavam localizando os pontos no plano cartesiano. Aí, depois vocês estavam ligando as retas e formando figuras semelhantes, formando polígonos, né? Então, mas é muito importante que vocês não esqueçam, né? Que esse eixo aqui, esse eixo horizontal é o eixo X, o eixo das abscissas e o eixo Y é o eixo das ordenadas. Então, vocês nunca podem estar esquecendo, pois nós não vamos conseguir estar marcando esses pontos. Bom, também nunca podem esquecer aqui em um par ordenado, né? O número que está na frente é sempre o número que vai no eixo X. E o segundo número sempre é o número que vai no eixo Y, tá? Porque se vocês alterarem ali, né? Se em vez de 2 para X eu colocar o 6, eu já vou estar colocando errado. Por mais que seja o mesmo número, mas ele vai estar em uma posição diferente, tá? Então, se vocês quiserem fazer uma observação ali no caderno de vocês quando vai ter isso, então, vocês devem estar fazendo, tá? Para que vocês não esqueçam, tá? Então, sempre o número que está na frente é o número que vai para o eixo X. Um do outro número é o número que vai para o eixo Y, ok? Nós também temos essa questão do número 2, né? Então, aqui na questão do número 2 é uma questão de verdadeira e falso, né? Então, vocês vão estar analisando aqui e vão ver se ela é verdadeira ou falso nessas afirmativas. Então, eu disse o seguinte. Sobre os pontos localizados em um plano cartesiano, marque V ou E. Então, V para verdadeira e E para falso. Então, aqui quem tiver facilidade, né? Pode estar fazendo direto. Mas, quem acha que a necessidade está desenhando o plano cartesiano, pode estar desenhando para ficar mais fácil de resolver, né? Então, olha só. Aqui a primeira questão. O ponto P, né? Que tem o par ordenado 0 e 3. Está localizado à esquerda do ponto Q. Que tem o par ordenado 2 e 5. Então, aqui nesse caso, eu vou desenhar o plano cartesiano bem simples aqui. Só para que a gente possa resolver esses exercícios. Então, olha só. Olhando aqui para esses números, eu vejo que o maior número que eu tenho para Y é 5. Olha, eu tenho 5, 3 e 4. Então, eu tenho que marcar aqui com 5, né? 5 números. Para X, eu tenho 2 e 0. Então, eu vou marcar só 2 números aqui, né? Então, esse aqui é o meu eixo X. Esse daqui é o meu eixo Y, né? Então, vejam bem. O ponto P, né? O par ordenado é 0 e 3. Então, é 0 para X e 3 para Y, né? Olha só. 0 e 3. Então, o ponto P está aqui. Está localizado à esquerda do ponto Q. O ponto Q, que tem o par ordenado 2 e 5. Então, olha só. 2 e 5. 2 para X e 5 para Y. Então, o esquerdo é verdadeiro ou falso? Então, olha. O ponto P, ele está localizado à esquerda. Ó, a esquerda é para esse lado. Do ponto Q. É verdadeiro ou é falso? É verdadeiro, né? Porque, olha só. O ponto Q, realmente, ele está aqui na esquerda do ponto Q. Então, quer dizer que essa primeira questão aqui, ela é verdadeira, né? Então, na verdade, é fácil de estar olhando. Se você ver bem aqui, ó. X é 0. X é 2. Então, com certeza, 0 está à esquerda. Uma reta numérica, né? Olha só. 2, 1 e 0. E uma reta numérica, o número 0, ele está à esquerda do número 2, né? Então, mas é bom que vocês trabalhem com o ponto cartesiano para vocês estarem se tornando melhor. Aí, aqui na segunda questão. O ponto R. Então, olha só. O ponto R, uma parte ordenada. 8 e 6. 8 para X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 para X e 6 para Y. Então, o mesmo meio. Esse é o ponto. Pode estar exatamente aqui. Esse é o meu ponto R, né? Está localizado abaixo do ponto S, que tem um par ordenado 2 e 4. Então, 2 para X e 4 para Y, né? Esse daqui é o ponto S. Então, aqui vocês falam. O ponto R, ele está localizado abaixo do ponto S? Esse ponto R, ele está localizado abaixo desse ponto S aqui? Não, né? O ponto R aqui, ele está localizado acima do ponto S. Então, quer dizer que essa questão aqui, ela é falsa, né? Como que eu faria ela se precisar colocar aqui no plano cartesiano? Então, vejam bem. Ele fala que esse ponto está localizado abaixo do ponto S. Então, vejam bem. Oito, né? Ele é maior do que dois. Então, é claro que ele vai estar localizado acima, né? Então, oito é maior do que dois. Pelo menos esse lado vai estar perfeito aqui, mas vou no cartesiano para estar resolvendo. Mas, sempre que vocês tiverem dúvida, né? Vocês fazem desenho aqui do ladinho. Pode ser até lápis. E aí, depois vocês podem estar apagando, ok? Então, a primeira alternativa aqui é verdadeira. E a segunda alternativa aqui é falta. Agora, eu vou estar encaminhando para vocês as fotos dessas duas questões, né? E aí, vocês vão estar copiando no caderno com bastante capricho, tá? E resolvendo. Façam o seguinte, vocês resolvam, né? Primeiro, assistam a videoaula, daí vocês resolvem sozinhos. Aí, vocês voltam a videoaula e vejam se vocês conseguiram acertar essas questões. Se vocês fizeram da maneira certa, ok? Essa foi a nossa aula de hoje, sexto ano. Até mais! E aí, vocês vão estar aqui.